Autoridades japonesas investigam a falha que levou à colisão de terça-feira no aeroporto de Haneda, em Tóquio. A Japan Airlines afirmou que o avião que se chocou com a aeronave da Guarda Costeira tinha recebido autorização para pousar. Em uma gravação da torre de controle, aparentemente feita pouco antes do acidente e disponível em um site que transmite ao vivo sinais de tráfego aéreo, é possível ouvir uma voz que diz para o avião comercial continuar a aproximação. Cinco pessoas morreram no avião da Guarda Costeira, que levava ajuda a uma região do país atingida por um terremoto. O capitão do voo foi o único sobrevivente, mas sofreu ferimentos graves. Ao mesmo tempo, os 379 passageiros e tripulantes do Airbus a Japan Airlines conseguiram ser evacuados antes do fogo tomar conta da aeronave. Dezenas de voos foram cancelados, mas outras linhas locais operaram com normalidade nesta quarta em Haneda, um dos aeroportos mais movimentados do mundo.